Uh, isso aí cara, conseguimos, nós brasileiros somos fodas no software livre, a gente conseguiu tirar mais uma distribuição Linux brasileira do ar, de quebra, ficar reclamando que a distribuição é um refuso de FUKI. 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 Era uma distribuição Ela era bonita E era voltada, creio eu Pelo que eu vi também Para computadores um pouco mais fracos E voltada também para iniciantes Então se você tinha um PC da Xuxa Comprado lá em 2004 Você poderia rodar o do zero tranquilamente Que funcionava Então era uma boa distribuição para isso Usava o instalador Calamares Base Debian Se eu não me engano eles já usaram o base Ubuntu Se eu não me engano A Cristão Base Debian Stable A gente vai ver esse videozinho lá do canal do zero Para a gente dar uma acompanhada Só para vocês verem aqui Vou deixar sem música Só para a gente ver Eu acho que Mudou algumas coisas aí não Essa parte aqui eu achei legal Tem um game embutido ali Na tela de login Quando você vai logar Se você, sei lá Querendo dar uma jogada Foi uma boa sacada Botar um joguinho ali Na tela de login Sem falar que ficou muito bonito Olha os joguinhos Eu não sei se foi feito com JavaScript Usando alguma plataforma Com o Jorio Web App Eu não sei Deixa aí no comentário quem sabe E o sistema ficou show Tinha manipulação de kernel Um programa para manipular kernel Para instalar e fazer outras coisas E atualizar kernel Menuzinho ficou bem interessante É com o XFCE Por ser com o XFCE Ele é bem leve Então por isso que eu falo Que é uma distribuição Era Voltada para computadores mais fracos E vinha com a quantidade De aplicativos legais Vinha com o ZSH aqui modificado E tem uma coisa bem legal aqui Cara Que eu queria até abordar sobre Normalmente as distribuições Vinham com Brasileiras eu estou falando Vinha sempre com Bash A M no caso Quando eu estava no meu controle A gente implementou o XFCE Que era para ser mais Um shell mais amigável É um shell mais amigável Voltado para iniciantes Assim como o lema da distribuição era E o do zero também implementou Isso aqui O kernel ZSH Se eu não me engano Então ficou bem personalizado Ficou bem legal E aqui a parte dos apps dele Estava bem legal Os caras desenvolveram Muita coisa legal E a gente Eu já vi Eu vi numa live Que a pessoa acabou falando Que é tudo por ego E não é bem isso Olha O meu nome Por exemplo aqui Não foi feito KMLinux O meu nome foi feito O meu canal aqui por exemplo A galera Muita gente me conhece Pelo meu canal aqui do YouTube Eu já estou presente Desde lá da época do IRIC Alguma galerinha me conhece por lá Com meus artigos e tal Mas eu acho que A galera passou a me conhecer mais Depois que veio o YouTube Então não é por ego Eu acho que quem tem canal no YouTube Então vai ter que por Que é por ego Uma distribuição Linux Eu acho que não Desenvolvendo por ego Pelo menos eu não desenvolvia por ego Desenvolvia porque eu curtia Game Center aqui Eu acabei olhando Tem uns joguinhos bem retrôs lá Bem legal Olha só cara Estava muito legal Estava muito mamado Eu só quero falar uma coisa Como você que não apoia Eu quero da comunidade do zero Usava, sugava aí Da distribuição do zero E era da comunidade E não ajudou Você perdeu uma baia de distribuição Cara Uma distribuição muito boa Olha A parte do kernel lá Que eu falei A gente até chegou a fazer Eu e o Claudio Uma hangouts na época Estava eu, o Barnabé Estava o Claudio Estava mais alguém Mais algumas pessoas E a gente estava tentando Desenvolver alguma coisa Para o do zero Eu acho que até para a Amy juntos Alguma coisa para a NVIDIA Se eu não me engano Então a gente chegou a fazer Um hangouts E Trabalhamos um pouquinho Juntos Mas muito pouco Depois disso Eu já estava A acompanhar um pouquinho o projeto Depois disso Eu comecei a acompanhar mais O projeto O do zero Infelizmente Acabou Muito legal a distribuição Muito boa mesmo Então essa é a nota Esclarecimento Basicamente E mais uma vez Cara O que eu quero falar Para vocês É que Eu deveria ter feito Diferente nessa distribuição Como eu falei A gente tem várias distribuições Brasileiras ainda Em atividade Tem o Big Linux Tem o Regato OS Normalmente essas pessoas O Bruno O carinha do Regato OS Eu não conheço Mas o Bruno Ali do Big Linux Por exemplo Eu conheço Ele Provavelmente Desolve sozinho O negócio também E também tem aplicações legais Então não deixe morrer Como eu falei Eu vou abordar mais Sobre distribuições brasileiras Aqui no canal Vou estar trazendo Infelizmente O do zero Eu não consegui fazer Um review antes Que acabasse E é como Tipo um ator Famoso Que morre Porque morre Mas Não meu Deus Morreu Mas Como eu falei Eu já vim acompanhando Antes Mas infelizmente Eu não consegui fazer Um review Quando estava Em atividade Então é isso Gente Deveria ter feito Algo Principalmente você Que era da comunidade do zero E usava distribuição Você poderia ter ajudado mais Porque como eu falei Eu já tive distribuição Eu já tive uma comunidade Bem menor que a do zero Mas tive uma comunidade Em volta da minha distribuição E a quantidade de pessoas Que ajudavam lá Cara Era sei lá 5 10% Nem isso Nem chegava a isso Que ajudava financeiramente Porque a gente tinha que hospedar A gente tinha servidor Era o servidor pra gente O leite lá Pagaram domínio Mas Mas antes de ter Essa hospedagem De repositórios Por exemplo Ninguém ajudava A gente tirava dinheiro do bolso Então mais uma vez Ter uma distribuição Cara Não é simples Você mesmo Quer criar uma distribuição Você acha que vai ganhar dinheiro Não vai Você não vai ganhar dinheiro Você vai ter que tirar dinheiro do bolso Você vai perder dinheiro E você vai se incomodar Pra caramba Então O negócio tem que ser feito mesmo Por hobby E tentar incentivar o máximo A comunidade A ajudar o projeto Principalmente Não só financeiramente Mas desenvolvendo também Porque o Cloud Provavelmente Estava desenvolvendo ele De certo? Um número muito pequeno De pessoas ali E a distribuição Já tinha um nome Então era pra ter mais pessoas Se fosse uma distribuição gringa Provavelmente O que daria? Aconteceria o que? Ia ter um monte de gente Ajudando Como é uma distribuição brasileira A galera só sabe criticar Só sabe falar que É uma distribuição de fundo de quintal Entre essas coisas Então o que eu quero dizer Aqui é o seguinte Pro Claudio Tocar a vida aí Claro né Fazer os seus treinamentos E tal Eu falei pra todo mundo Que dá uma olhada lá Se você se interessa Por algo aqui E é isso aí Tocar a vida Não ficar ouvindo O que a galera vai dizer Porque eles vão criticar muito Principalmente vão falar Que foi de fundo de quintal A distribuição brasileira Acaba assim mesmo Não sei o que Então nem dê bola Seja Bola pra frente E foda-se geral Eu quando eu saí do Projeto M O tanto que eu ouvi Gente foi foda Eu saí do Projeto M Porque Não tinha como eu ficar falando De Slackware Né Pro público E Pro outro lado Uma distribuição Que é fácil pra todo mundo Debe e tal Com se estender Não dava Não seguia a minha filosofia É por isso que eu parei o Projeto Que eu saí do Projeto E deixei pra outra pessoa Tocar Então é isso cara Um abração aí pro Claudio Pra comunidade Que ajudou o Projeto Era um excelente trabalho Aqui na distribuição Então de parabéns E A gente se esbarra por aí Não esqueça Cursos LackGF.com.br Tá em promoção Meus cursos Dá uma olhada Lá Um preço bem acessível Compartilha esse vídeo Se inscreva aqui No canal E curta Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau